Uma ação revoltante de criminosos, esse caso repercutiu em todo o Brasil, porque não basta apenas furtar, roubar, causar ali o trauma e o prejuízo para as pessoas que são vítimas, né? Claro, além do trauma da violência, tem também cometer ato de crueldade contra os animais, algo que realmente chamou a atenção. Esse caso vem repercutindo, na verdade, em todo o Brasil. Foi neste domingo, como você está vendo aí nas imagens aqui do JR23, bandidos furtaram caminhão com gado na região da Mata, na zona rural da cidade vizinha de Ibiraci, Minas Gerais. E durante a tentativa da fuga, o veículo encravou por causa do peso. Na sequência, os ladrões desceram do caminhão e colocaram fogo com os animais dentro. Tamanha barbaridade, crueldade, realmente é algo revoltante o que é feito aí pelos bandidos. Apenas um animal sobreviveu. As polícias civil e militar estão procurando o proprietário dos animais e também recebem denúncias anônimas para localizar esses criminosos. Gente, as imagens são realmente muito chocantes. É claro que é algo que chama a atenção. E a gente realmente fica muito triste com a barbaridade, com a crueldade. Ainda incendiaram o caminhão. Está aí na tela do JR23 para você ver aqui. É claro, não basta apenas causar o prejuízo. Tem que ser cruel. E ainda tem gente que defende bandido.